Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E aí como que vocês estão nesse domingo? Vou aproveitar aqui gente, rapidinho né, aproveitar que parou de chover e hoje saiu um solzinho Aqui tá igual o pessoal de Minas Dias, tá na Estação das Águas, a gente chove todo dia Então vou aproveitar pra me mostrar pra vocês fazer um tour, um tour atualizado nas minhas suculentas aqui no espaço Acho que eu não cheguei a mostrar bem detalhado depois que eu terminei né Terminar a gente nunca termina que você não tem coisa pra fazer Mas vou mostrar pra vocês, eu vou começar pra cá ó Então aqui gente, eu fiz dois pneus só de Aeonions, olha o tamanho desse Aeonions Depois que eu mudei eles pra cá, eles cresceram muito gente Olha só, mato, sempre tem Olha só, olha o tamanho disso aqui gente, é maior que minha mão Olha o Aeonion Kiwi, olha a cor desse Aeonion Kiwi Todas no tempo gente, eu coloquei um sombrito aqui só pra fazer uma proteção Mas ele é só bem no alto ó, então toda a virada é aberta, tem só uma tela pra não entrar nenhum animal Proteção tipo disso aqui ó gente, que caiu um galho de sapé e ficou no sombrito Do granizo também é pra proteger, mas a última chuva de granizo deu aqui, deu com muito vento Então acabou que não protegeu muita coisa do granizo Aqui também, esse aqui cresceu muito Aí ele não tá aguentando o peso dele, eu vou ter que pôr alguma coisa pra segurar ali ou replantar ele mais fundo Olha o tamanho disso aqui gente, no inverno isso vai ganhar uma cor Sunburst, o Nobile, Castelo Paivá, olha o tamanho Ali tem um bem pequenininho que eu não sei o nome Aqui é o Ballerine Aí eu acabei mudando algumas pra vaso maior Olha o tamanho dessa Fred Ives Ó, perto da minha mão Aí aqui tem algumas pendentes Ocular de Rubik não ia aqui em casa, agora foi né, num novo lugar Ali tem um cacto que eu postei foto lá no grupo Olha o tamanho daquelas lá gente, eu também mudei elas Estão todas em vasos enormes Olha o tamanho, olha a cor dessa planta Então lá tem uma orelha de Shrek, uma pálida Aquela ali, eu acho que é a Suion, eu não tenho certeza, mas é pra ser a Suion Aqui é uma híbrida de Gladys Cuevas Híbrida de Mandala, olha o tamanho dessa híbrida de Mandala Tá dando ácido floral agora Essa também é uma híbrida, olha o tamanho dessa híbrida gente Perto da minha mão, tá enorme, enorme, enorme E aqui é uma outra híbrida Essa aqui eu não lembro o nome agora, a cabeça me fugiu gente Mas também tá bem bonita Olha só, essa que ela enxoe Que perfeição Aí voltando pros pneus Antes de eu usar pros pneus gente, olha só essa aqui Eu preciso podar Porque ela cresceu muito, 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 muito Então ela tá começando a ocupar os passos das outras Mas Ela tá muito bonita Ela cobriu de flores, olha só E tão enormes Todas elas estão muito enormes Nesse cantinho aqui gente, eu vou mostrar mais de longe pra vocês virem Olha só Tão muito enormes Olha só esse sedum voodoo No vazinho lá embaixo ele quase não ia Aí aqui ó Eu tenho, eu fiz um pneu só dessas compruínas Gente, é o tamanho dessa planta Ela lá embaixo tava com o desenvolvimento bem devagar Minha topsy turv Gente, eu vou precisar tirar essas hastes florais Tá vindo seis hastes Olha o tamanho dessa calha argêntia Tá enorme Ali eu tenho a México angiante É, uma nite Draco Duas mudinhas de Draco Aquela não sei o nome Eu comprei ela, veio sem ideia Bluebeard, gente Essa planta desenvolveu de uma forma Lavander A Lilacina sofreu um pouco com a chuva Aí aqui eu tenho um aglomerado dessas pequenininhas Que a gente tem Olha a cor dessa Milky Way Milky Way Mirinai Mendonzai Prolífica Letizia Essa Letizia ela cresceu de um jeito, gente Mas de um jeito Jadeita Agora soltando mudinhas O meu obeso cresceu demais e tombou Olha essa querência Olha a cor dessa querência, gente Aqui eu tenho o Pérez de la Rose E a Supia E a Supia Vindo pra cá Então eu fiz Nesses tronco cozinhos, né Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente Olha só isso aqui Ele já passou O vaso Olha só esse verde Gente, que coisa mais linda Eu tinha plantado os dois Porque eu achei que o crescimento dos dois Ia ser bem parecido, né Resultado, esse cresceu muito mais E tá matando esse Tô quase tirando esse E vou deixar só esse Pra ele fechar o vaso Aqui eu tenho um coração emaranhado Varia gata E dois vasos de Bronze Era um bronze Aqui tem uma Equiveria Uma Calanchor Também dá uma flor muito bonita E aqui junto a gente tem uma Pepironocolumela Olha lá Uma mudinha ali E uma aqui Eu tinha comprado uma muda Ela apodreceu Sobrou só esses dois galinhos Plantei e estão crescendo E daí eu vou jogando folhinhas, ó Quando eu vou decapitando Os ácidos florais Que agora dá pra jogar, né Tem mais espaço Esse pneu, gente Não tá muito legal Eu tô pensando em fazer Uma decapitação nelas aqui E Comprar com terra E replantar Eu não sei o que tá acontecendo Mas não Tô achando que elas não estão Com um movimento muito legal Tiveram ataque de formiga De piolho A Vampire Red Que essa aqui é a única Que tá mais bonitinha Deu bastante muda Tem a Black Prince Ali eu tenho uma Ali eu tenho uma Lepoudina A Morning Light Minha Perle Sofrendo com umidade Blue Waves É... E que ver a Chaviana Alcachofra E que ver a Neon Brakes E aqui era a Chaviana Que as formigas quase mataram Vamos continuando aqui Ali eu tenho mais Uma Míblia de Metálica E a minha Malna Lua Que não... Minha Malna Brasileira Na verdade, gente Que não solta a muda Por nada No caule E eu tô com o lado Decapitar ela Aqui... Olha só esse pneu, gente É um pneu só De quiveres Em formato de roseta Olha a cor dessas plantas Essa aqui Fica com uma cor no inverno Gente Olha só, olha a Glória Órion Olha só City Fukumiyama Puridones Hércules Deixa eu pegar aqui Pra mostrar mais pra vocês A Hércules no sol Gente, a cor dessa... Olha Dionísio Elas estão incríveis Aí aqui É um pneu que eu fiz Com umas mais diferentes Então tem a 1 milis Tem a minha rubela Ela aqui tá enorme Enorme, enorme, enorme Eu não sabia que essa planta crescia tanto Eu tô pensando em mudar ela Pra um vaso Porque ela está Empurrando a minha Dark Vader Olha só, gente Blue Elf Doutor Cornelius Aqui eu tenho uma Que é uma... É um... Pacfitum Glauco Uma coisa assim São dois pezinhos Essa aqui tá com ácido floral Agora ela cata um pouco Por causa do peso da ácido É enorme Crepúsculo cheio de mudinhas E a minha marmorata Deixa eu chegar mais lá perto Pra vocês verem Olha só o tamanho Dessa marmorata, gente Eu achei que eu ia perder Ela lá embaixo Porque ela tava... Tava... Muito, muito mal Desfinhando Não crescia Não soltava fora Mudei a marmorata aqui A bicha não para de crescer Até tombou Vou precisar arrumar ela Porque ela tá com Um tamanho muito grande Cotilha do capilares Ali eu não sei se é o burrito Ou o dedo de moça Tem esse senésio, gente Que depois que eu trouxe pra cá Ele resolveu dar um boom De crescimento Tá muito, muito grande Eu já mostro os vasinhos Pra vocês, gente Aqui eu também coloquei Algumas, ó Campfire Aqui tem esse Que eu não lembro o nome Aqui eu coloquei Essa foi a minha primeira Francesco Baldi Que eu comprei E aqui eu tenho Algumas variegatas, ó Victor Keane variegata Joyce Tullick variegata É... Nossa, me fugiu o nome agora Gente, me fugiu o nome dessa aqui Nossa, não vou lembrar, gente O nome agora Me deu o branco É muita planta A gente acaba esquecendo Jade A Jade variegata A peperômia Daí tem mais algumas aqui Que eu fui colocando, ó Ali eu tinha uma taça dos belos Tive que decapitar ela Porque ela tava sofrendo muito Com a umidade A... 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 A Pinted Frills A... A Fantastic Fontaine Essa não sei o nome Olha que engraçado, gente Eu tinha essa Fontaine lá embaixo Mudei ela pra cá E ela cristatou Tá linda a cristatou Não é uma... Tipo, de segunda Que se meus preferidos Mas essa tá muito bonita E ela soltou O que eu seria Achei que seria uma haste Só que cristatou também Tô deixando pra ver Ali são algumas dessas Mais comuns, né Que eu fiz um cantinho Das mais comuns Antes eu colocava Os caulezinhos decapitados Mas agora eu mudei Todos os caulezinhos Decapitados lá pra fora Aqui são os meus cactos, né Que eu já postei foto Esse deu uma flor Coisa mais linda Esses dias Esse aqui tá com uma florzinha Ele é uma eufórbia Outra eufórbia Mais alguns cactos Aqui Aí essas aqui São mudas Que eu tenho pra vender Eu deixei elas aqui Porque eu tava mexendo Essa semana Então aqui tem Híbrida de mandala Híbrida Suion E aqui os vasinhos A minha linha Lutando contra a umidade Híbrida de... Gente, me fuja o nome de novo Não lembro o nome Acabei de falar pra vocês lá atrás E eu acabei esquecendo o nome É... Essa aqui também é uma híbrida Essa aqui é uma golden glow Híbrida de mandala Essa é a minha Albert Baines Gente, esses machucadinhos Na florzinha Foi do granizo Me deu mais um mês atrás Agora elas estão se recuperando Cubic Frost Gila Aqui eu tenho mais uma híbrida Eu acho que é uma híbrida Se eu não me engano Não, é a Rakuho Aqui, gente Não parece Mas é a Rhyndrops Ela não deu carânculas Acho que é por causa da chuva Tô pensando em decapitar Porque o caulizinho tá cheio de muda Bittersweet Essa daqui Mal na França Se eu não me engano Gorgons Grotos Eu decapitei elas Por isso que elas estão menorzinhas Elas estão se enraizando ainda Essa é a Aquarius Red Tambora E essa é a Quindini Também enraizando agora Jet beads Verde Que é muita chuva Ele é bem colorido, gente Mas quase a chuva Ele tá verde A Madiba Olha o tamanho dessa Madiba Cochilhado Pendens Portulaca Africária Uma coisa assim Variegata A Ionion Minha Ellen Que tá ficando enorme Mas tá penando Por causa da chuva Angel Gente, essa planta cresceu muito Muito, muito, muito Muito, muito Water Lily Também tá com uma cor De um tamanho Essa é uma outra Calanchóia Que também tá muito bonita Rosinha do Sol Variegata E ali ó Essa aqui eu não sei o nome Que eu tô comprando no mercado Tá achando ela muito bonitinha Tem algumas rosas desertos Que estão sofrendo Aí pro lado de cá Mais algumas mudinhas de venda Né Algumas híbridas É Ai, me fujo o nome Híbrida de gladio de cuevas Híbrida E aqui são híbridas de mandala Essa é a minha Peruvian Rose Gente, ela tá Gigantesca Enorme Enorme, enorme, enorme Minha Cante Mudei ela pra um vaso Também tá gigante Aí aqui Eu tenho a Albicans Variegata E muitas dessas Gibifloras Speed Bumps Papageno Essa aqui é um Não lembro o nome agora Essa é uma híbrida Essa aqui é a Fire in the Ice Essa aqui é a Mahogany com Japão Essa é a Malna França Essa é a Verrugas Olha lá dentro Gente, que coisa mais gracinha Essa é uma híbrida Eu ganhei de Universo de Natal Dactilífera Planta Enjoada Trafungo Dorothy Aquela ali Eu acho que é a Red Trump Se não me falo a memória E essa é a Bumps Aí ali, ó Gente, tem mais algumas Gisele Olha o tamanho Dessa orelha de elefante Vivian O tamanho da minha colher de prata Outro Aeonium Olha o tamanho Dessa Aeonium E a minha mandala Aí aqui Eu tenho mais algumas aqui velhas Gente, toda essa parte aqui, ó Eu preciso fazer uma decapitação Com elas Sim, todas elas Porque elas estão Não sei Eu não tô gostando do desenvolvimento delas Então Tem Goiabinha Tem Sarah Heimbotton Tem Cupide Tem Mystery Tem Colorata Branded Tem Margaret Rose Então tem muita coisa Prêmera Aqui a Prêmera Tem as Tiauenses ali Decora a Varia Gata Mais uma Madiba Então aqui, gente Eu preciso realmente fazer Uma decapitação geral Humberto Vila Algumas Baixo de Full Shady Gente, eu não aguento tirar essa matinha Que essa azedinha Ela cresce demais Então Olha a minha Pink Trumpet Tá com uma mudinha ali, gente Deixa eu voltar pra vocês Olha que graça É Lovely Rose Reversa Preciso decapitar E aqui tem muitas outras Gibifloras Então Aqui tem De Gibiflora Tem Nossa, qual que é essa, gente? Só um pouquinho Incredible Red Planet Evening Dress Então tem várias Aqui eu tenho uma Afterglow Línguas Culibra Auriço Meus agavó Olha essa aqui Honey Pink Olha a tamanho dessa Honey Pink Gente, a cor Aquamarine Então ali tem uma falcata Orelha de Fiona Então a gente seria mais ou menos isso Foi só, né? Um Um apanhado rápido Assim Só uma atualização rápida De como tá, né? O O O cantinho aqui em cima agora Elas estão sofrendo bastante Gente, essa planta Bem, essa planta que não gosta Me dá Essas duas aqui É A Chocolate Eu não lembro a primeira parte O nome dela E a Chocolate Tinted Sun Burby Que é a variegata dela Mas ela Nossa, se encostou na folha Caiu por causa da umidade, né? E aqui é uma Raybon Que eu fiz de captação Tomara que ela enraize Porque a Raybon é bem Fraca pra umidade Então seria mais ou menos isso Gente, assim Já passei rapidinho Só pra fazer, né? Uma Um apanhado rápido Com vocês aí Uma atualização De como que tá aqui Elas amaram Amaram, amaram, amaram Crescer aqui em cima Pegam bem mais vento Pegam mais sol Também pegam mais chuva Mas estão aí Lindas, fortes e serenas E plenas Tá bom, gente? Encantado com essa aqui Ela cresceu demais Todo mundo pode podar Tá bom, gente? Um abençoado domingo pra vocês Todos fiquem com Deus Tá bom, gente? Um forte abraço Pra cada um Quem quiser deixar, né? Um like Uma curtida aí Eu agradeço De coração Tá bom? No vídeo, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau